A bela cidade do Rio de Janeiro é mais uma vez palco de um clássico de imensa rivalidade. Vascaínos e Flamenguistas se enfrentam mais uma vez hoje, tentando deixar nos registros do futebol nacional outra partida fantástica para os torcedores contarem, né? Para filhos, para netos. Mesmo quando estão numa fase difícil, os times fazem de tudo para complicar a vida dos adversários. Quem será o vencedor de hoje? É um jogo quase sempre eletrizante, praticamente um campeonato à parte para os torcedores dos dois clubes. Este é o velho Maracanã, até hoje o principal estádio aqui do Rio de Janeiro. Para a maioria das pessoas, este jogo não vale nada, mas vai falar isso lá para as torcidas rivais. Vai dizer para alguém que esse clássico não vale nada, que é só amistoso, entre aspas. Aham, tá bom, tá legal. Futebol, remo, basquete, vôlei, cano em cuspa à distância, paro ímpar, barra manteiga. Quando esses times estão jogando, vale tudo. Mas o que é barra manteiga? Está iniciada a partida. Luiz, 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 se mandou lá para o ataque. Ih, rapaz, agora complicou para eles. Aqui é o local ideal para o cruzamento, hein? Preparou. Lá vem o tiro. Chutou. Passou raspando a trava esquerda, foi com pouco. Se vai para o gol, entra. O goleiro não ia chegar nessa bola, não. Gustavo Henrique O Flamengo Funcionando bastante os laterais Tanto para jogar lá na frente no ataque Como para bloquear o avanço do adversário Um pouquinho de tudo Interessante, talvez seja uma tentativa de anular As jogadas lá na origem É fato, melhor do que tentar subir Para cabecear, para afastar o perigo Melhor não deixar nem cruzar Por isso que a marcação tem que ser forte desde o lado do campo Jogou a bola lá para frente E volta a bola para o goleiro Andréas Pereira O goleiro adversário está só ali Só assistindo o jogo Nem sujou o uniforme Passe para frente Ele estava ali muito bem posicionado Para evitar o ataque E ele chega bem para acabar com o ataque Lá vai ela pela lateral Andréas Pereira E Arrascaeta Opa! Falta dele ali Não tem discussão O juiz está deixando claro para ele Não vai deixar passar mais nenhuma Eu falei para se não apertar esse botão Para não dar tanto Acabou o primeiro tempo Não deram um chute sequer em gol Vai ganhar que jogo desse jeito? Começa o segundo tempo Vasco da Gama Saiu no lucro nesse primeiro tempo Podia ter perdido por um, dois ou mais gols Vai ter que jogar muito mais E contar com a sorte também na segunda etapa Everton Ribeiro Ele está tentando achar um espaço Luiz Gustavo Henrique Meteu a bola para frente Lá vem o contra-ataque Tomou a bola na hora certa Agora é com o Gabriel Recebeu o passe Luiz Botou para a corrente Chutou Foi uma boa chance Quase saiu o gol Faltou um pouquinho mais de precisão Friência ou o que for Porque não dá para perder esse gol não O técnico sentiu que precisava de gente nova no time Ele mandou a bola para frente E o time consegue conter o avanço do adversário A metida de bola Deixaram o cara sozinho Mandou um chute A defesa soltou um suspiro de alívio agora Esse é o tipo de jogada que deixa torcedor, treinador, religioso Qualquer um impaciente, irritado Um lance de pura desplicência Chegou a hora da substituição Por que esse passe cumprido que ele fez, hein? Aí ele pensou Vou botar o cara para correr Lançamento por entre a defesa E Ramiel Gol Toda hora é maravilhosa para fazer um gol Mas no finzinho No gol da vitória Não tem coisa melhor Posição legal Mesma linha Não havia impedimento Substituição Substituição Vai ter sangue novo em campo O Vasco da Gama Mexeu no placar 1 a 0 Eles martelaram, martelaram E enfim conseguiram passar a frente A questão é saber Se continuam martelando Ou se tiram um pouquinho o pé do acelerador Tentou o passe Eles já recuperaram a bola de novo Meteu ali pela esquerda E o time parte em contra-ataque Mandou lá no meio O técnico precisa puxar as orelhas As chuteiras do time Não pode ficar desse jeito aí Como se já tivesse acabado o jogo Se eles querem alguma coisa na partida Tem que buscar o ataque Esse coberta vai até o goleiro lá pra frente Ele tá buscando o jogo Saltou e tocou de cabeça Olha só que bicicleta Gol Um gol espetacular Um golaço espetacular Que categoria Empate no finalzinho Que jogaço Que beleza O goleiro soltou a bola Metade do gol vai pra conta do goleiro também Não podia ter soltado essa bola O Flamengo colocou o sangue novo em campo É, quando o gás acaba não tem jeito É por isso que não joga bola, né O cara precisava salvar O árbitro aponta o centro de campo Jogo encerrado A partida será decidida na cobrança de penalidades máximas Que bonito, né Todo mundo segurando empate até o final Ninguém merecia isso Terminou o tempo regulamentar E não tem problema